Se eu te dissesse que pra ter um e-mail profissional você precisaria apenas investir alguns minutos e valor a partir de 5 reais, você teria interesse de fazer um? Opa, seja bem-vindo ao canal Leonardo da Moira, é um prazer imenso ter você aqui. Cara, aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho pra você poder clicar e se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E sim, cara, muita gente me perguntou, Léo, como é que eu faço um e-mail profissional sem ter que pagar mensalidade, tá? Dá? Tem algum jeito de você fazer isso? Tem, eu vou ensinar pra você já já, mas como você gosta de economia, eu já quero te dar mais uma dica antes da gente ir pra telinha do computador. Quero falar pra você que também é possível você comprar qualquer produto, sabe? Qualquer produto que você já compra no seu dia a dia. Telefone, banho de ouvido, microfone, qualquer produto, cama, mesa e banho, qualquer coisa, cara, que você quiser comprar em qualquer loja. Americanas, Magazine Luiza, Submarino, Shoptime, todas elas. Inclusive em sites internacionais como, por exemplo, o Shopee, você consegue através do programa de cashbacks da cuponomia. E por falar em cuponomia, eles estão dando 5 reais pra você experimentar agora mesmo, eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo pra você experimentar o serviço deles de cupons e cashbacks. Funciona assim, você acessa a plataforma deles, faz o seu cadastro que é completamente gratuito, você vai ganhar os seus 5 reais. Depois é só você instalar no seu aplicativo do celular ou também instalar no seu Google Chrome, se você usar o Google Chrome como navegador, instala a extensão do cuponomia lá, entra com a sua conta. E sempre que você quiser comprar alguma coisa pela internet com desconto, vai estar lá o cashback da cuponomia pra você ativar no site e garantir também diversos cupons dos setores mais variados aí, como panela, eletrônico, cama, mesa e banho, tem tudo lá. Bom, finalizados os recados, vou pra telinha no meu computador pra poder a gente começar o nosso tutorial. Vambora! Bom, então vamos começar aqui, qual que é a primeira etapa pra você ter um e-mail a partir de 5 reais? Primeira coisa, você vai acessar o site hostinger.com.br, tá? Por que barra Leonardo? Porque a gente tem parceria lá com eles e você pode obter desconto através desse link aqui. Não tem problema nenhum você fazer sem o barra Leonardo, pra você não muda nada, mas pra gente muda tudo. Então se você puder usar o barra Leonardo, vai ajudar o canal a crescer. Tranquilo? Entra aí, você vai chegar no site da Hostinger, tá aqui ó, e o que você vai fazer? Olha aí, a cuponomia tá dando inclusive 15% de cashback aqui na Hostinger. Se você quiser, você pode ativar aqui ó, vou ativar o cashback da cuponomia aqui na Hostinger. Ativando, pronto ó, conclua sua compra normalmente. Ok, entendi, beleza né? Então eu vou clicar aqui agora em domínio, verificador de domínio. E agora que vem a sacada. Por que que eu falei a partir de 5 reais? Por que que na Hostinger você consegue adquirir extensões de domínio, pra você que não sabe o que é uma extensão de domínio. É o .com.br, é o .com, é o .net, isso são extensões de domínio, tá? Então, aqui na Hostinger você tem uma variedade de extensões de domínio que você pode comprar. Por exemplo, a .com.br. Se você quiser um e-mail personalizado igual o meu, Leonardo Amoyi. O meu é .com, né? Já foi .com.br, agora ele é .com, porque a gente tá atuando aí em outros mercados e outros países também. Então, por exemplo, o Leonardo Amoyi.com é o meu domínio, tá aqui ó, 40 reais por ano. E na renovação, se eu não me engano, eu pago 52 ou 56. O .com.br é 36,99 nesse primeiro ano. Ano que vem, na renovação, eu vou pagar aí um valorzinho de 42,99. Então, você tem vários aqui que começam em 5 reais. Então, se você quiser, por exemplo, seu nome é João, joaondossantos.online. Esse aqui ó, tudo que você vai pagar hoje é 5 reais. Você só vai pagar a renovação, que é um pouquinho maior aqui, de 52 e pouquinho, no ano que vem, tá? E esse preço de renovação, geralmente, ele é tabelado. Todos têm o preço de renovação tabelado, ok? Então, aqui basicamente é isso. Tem uma dica pra você poder comprar num lugar, assim, um pouco mais barato, tá? Tem um lugar pra você comprar um pouco mais barato, o .com.br, que eu já vou te mostrar na próxima etapa. Mas, vamos supor, vamos supor que eu escolhi o XYZ. Então, eu quero o Leonardo Amoyi.xyz. Esse vai ser o meu site. Então, eu vou clicar aqui e, olha só, eu tô falando site, mas calma, a gente não vai fazer site nenhum aqui. A gente só vai criar um e-mail. Você tendo escolhido isso daqui, o que você vai fazer? Então, vamos supor que é João dos Santos. Então, eu vou colocar aqui, assim, ó. João dos Santos.xyz. Eu escolhi pagar R$5,00 inicialmente aqui no XYZ. Vou pesquisar. Ele vai verificar se isso aqui já tá disponível, se ainda tá disponível, se já foi adquirido por outra pessoa. Então, ele disse pra mim que tá disponível. Vou clicar aqui pra adicionar no carrinho. R$5,00 por ano, no primeiro ano. Agora, eu vou continuar a minha compra. Clico no botão verde ali. Então, olha aí que interessante. Eu vou pagar R$5,00 agora e em 26 de fevereiro, daqui a um ano, de 2022, eu vou pagar R$45,00 no ano. Então, não tem pagamento mensal. Isso aqui é o pagamento anual pra você ter o seu e-mail personalizado. Beleza, então tá aqui, tudo certinho. Foi pro carrinho e tal. Já adicionou imposto. R$5,59. Você vai clicar aqui no botão de pagar agora. E aí, ele vai pedir pra você se cadastrar ou fazer o login. Nesse caso, você não tem conta aqui ainda. Você vai se cadastrar. Só por desencargo de consciência. Vem aqui, ó. Possui cupom de desconto. Clica aqui. Coloca o meu nome, Leonardo. Tá? Clica no botão mais. Se tiver desconto pra aplicar, vai aparecer aqui pra você, ó. Foi, entrou desconto, só que não vale pra domínio. Então, você não ganha nada nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Mas, por via das dúvidas, experimenta aí o cupom Leonardo, que esse cupom é meu, pra te dar mais desconto. E aqui, você vai colocar teu nome, e-mail, telefone e senha. E vai criar a sua continha pra você poder pagar isso daqui. Você pode ser no boleto, no Pix, no cartão, no PayPal. Você pode escolher a forma que quiser. Aqui na Rocha, você pode pagar de qualquer jeito, ok? Pra esse exemplo aqui, eu já comprei um domínio aqui na Hostinger chamado CaféComBlog.com. E vai ser justamente ele que eu vou utilizar na próxima etapa. Agora que a gente já fez a primeira parte, a segunda parte a gente vai criar o nosso e-mail. E é a parte mais fácil, falando com sinceridade. Então, agora a gente vai clicar aqui, ó. LeonardoAmoí.com.com.br Go.com.br Umbler, tá? Todos os links que eu tô falando aqui, eu vou deixar na descrição. Então, se você não sabe, ah, que link é esse dessa página que você tá? Vai na descrição do vídeo, clica e vai tá lá. Você vai vir aqui em produtos, e-mail. Aí pronto, ó. Você sabia que agora é grátis? É grátis, por isso que o Léo tá mostrando. Então, comece agora, é grátis. Vou clicar aqui. Ele vai pedir pra você criar a sua continha. Eu já criei, mas você pode cadastrar usando o seu e-mail aqui, ó. E-mail, seu nome, escolhe uma senha. Ou se cadastra com o Google, ou com sua conta do Facebook, ou com a sua conta do Twitter, tanto faz. Mas eu sugiro você cadastrar aqui com o e-mail e senha e nome, tá? Isso aqui é melhor do que esses troços aqui de cima. Pronto. Depois de você fazer seu cadastro, você vai chegar nessa tela aqui, ó. Por onde gostaria de começar. Tá vendo aqui? Então, tem site, tem e-mail e tem domínio. Você vai clicar aqui em criar e-mail. Agora você vai colocar aqui o site que você acabou de comprar lá na Rochinger. Então, se for o joaondossantos.xyz, né, que eu usei lá. Na verdade, eu comprei o cafécomblog.com e você comprou o seu. Então, você vai colocar o seu site aqui sem www, sem http, tá? Você vai colocar só o nome do site, ponto, a extensão do domínio. Então, eu vou colocar aqui cafécomblog, que foi o que eu comprei, ponto com. Se você comprou o joaondossantos.xyz, então você coloca joaondossantos.xyz aqui. Então, você coloca aqui, beleza? Tá aqui, ó, digitei, ele disse, o domínio não está disponível para registro. Mas é claro, Léo, por que que não está disponível para registro? Porque eu já registrei lá na Rochinger. Então, eu vou clicar no botão dizendo que eu sou o dono desse domínio aqui. Cliquei. Como deseja criar sua conta de e-mail. Então, cria uma conta de e-mail de cada vez. Eu vou criar uma conta aqui. Então, nome, eu vou colocar aqui, Leonardo, Leonardo Amoyi. Usuário, ó, arroba cafécomblog.com. Eu vou escolher um aqui. Já gerei uma senha aleatória aqui para mim também. E aqui está aqui, ó, grátis. Eu vou clicar aqui, ó, 1 giga de espaço grátis. Eu não quero pagar absolutamente nada. E agora eu vou clicar em concluir. Agora, a última etapa, a última etapa aqui é configurar o nosso e-mail. Para que os seus e-mails funcionem, é necessário que você configure o seu domínio para a Umbler. Então, eu vou clicar aqui em configurar. E aqui você pode usar os DNS da Umbler ou o de terceiros. Nesse caso, vamos fazer o que é mais fácil, né, galera? Vamos usar o DNS da Umbler. Aqui dentro do painel da Rochinger, você faz o login com o seu e-mail e senha. Você vem aqui em domínios. Aí vai abrir os seus domínios. Você seleciona o seu domínio. Vai abrir essa barrinha lateral aqui. Você vem em DNS, Name Servers. E aqui vai ter, ó, usar Name Servers da Rochinger. E você vai clicar em alterar os Name Servers. Então, tem quatro campos aqui, tá vendo? Eu vou apagar tudo que tem neles. Eu venho aqui, ó, e pego os DNS da Umbler. Então, eu vou pegar aqui do menor para o maior, né? Eu vou começar com o número 148. Então, eu vou copiar aqui, ó. Um, aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui. NS, Ctrl-C. Copia tudo, hein? Assim, ó. Não pega os números embaixo, não. É só aqui em cima, ó. Ctrl-C. Vem aqui no Name Servers 1. Ctrl-V. Vamos ver. Esse aqui é o segundo, ó. 2, 8, 3. Ctrl-C. Ctrl-V. Verifica se tá tudo com certinho os pontos aqui, tudo certinho. Que se botar errado, não vai funcionar. Vamos pegar esse aqui agora. Ctrl-C. Name Servers 3. Ctrl-V. E esse é o último. Ctrl-C. Name Servers 4. Ctrl-V. E eu salvo aqui pra apontar. Eu quero dizer pra Hostinger o seguinte. Olha, a partir de agora, quem manda no negócio todo aqui, quem manda na P toda, é a Umbler. Beleza? Não quero mais saber de você. Eu só comprei o meu site com você e agora eu tô mandando tudo lá pra Umbler. Pronto. Foi salvo com sucesso. Posso fechar essa tela aqui. Não vou usar mais pra nada. E agora é só eu voltar no meu painel da Umbler. Quando eu acessar o meu painel da Umbler aqui, repare que vai ter aqui, cafécomblog.com. Eu clico nele. E aqui vai ter e-mail. Olha só. Olha a minha continha de e-mail criada aqui. LeonardoAmoir.cafécomblog.com. Essa é a minha continha de e-mail que eu acabei de criar. Como é que eu faço pra ver o meu e-mail agora? É só eu vir aqui, clico nele. Agora eu digitei minha senha aqui. Vou entrar. Ele pede pra eu configurar aqui o horário. Vou deixar Brasília. Próximo. Continuar. Permitir. E pronto. Tá aqui a minha caixa de e-mail da Umbler. Completamente grátis. Sendo que eu paguei só o meu domínio. Tá aqui, ó. Tudo certinho. Tudo funcionando bonitinho. Tá bom? Aqui em cima eu consigo ver meus e-mails. Tem calendário. Tem contatos. Tá tudo aqui funcionando perfeitamente pra gente. Agora lembra que eu falei pra você que tinha um jeito de você comprar o domínio.com.br mais barato? Então, aqui no site da Umbler, se você vem aqui em produtos, domínios, você tem aqui, ó. Por exemplo, João dos Santos. Isso aqui não é pra você copiar não, viu? Isso aqui eu tô inventando a minha cabeça agora. Ó, .com.br. Eu vou verificar 36 por ano e a renovação também é 36 por ano. Então, preço de custo, tá? O .com.br, a mesma coisa. É só o .com.br que vale a pena você comprar aqui, tá? O restante não vale a pena. Você tem que comprar lá na Hostinger mesmo. Então, tá aqui, ó. João dos Santos não tá disponível. Deixa eu colocar mais uns S aqui pra ver se... Pronto. Ó, o .com é 53 e renovação 53. Lá na Hostinger você viu que é 40 e 52. Então, vale a pena comprar lá também. Mas o .com.br, você pode comprar aqui. É muito simples, ó. Você verifica, registra por um ano. Escolhe aqui, ó. Um ano, preço de custo. Continua e finaliza o processo de registro. E o resto do procedimento pra criação de e-mail é exatamente o mesmo. Conta pra mim aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Mais uma vez, não deixa de se inscrever aqui no canal porque o conteúdo é gratuito e é de qualidade. E o que eu mais quero aqui é ver o seu negócio digital crescer. Então, é isso. Deixa o comentário aqui pra mim e a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Um grande abraço pra você que fica. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti